Fala sucesso, tudo bem com você? Mais um episódio, mais uma edição, que bom te encontrar. Aquele reforço, aquele convite, sempre importante frisar, né? Se inscreve no nosso canal, tem que ativar as notificações para saber de tudo o que acontece, porque tem sempre um convidado muito especial. E esse convidado veio com uma expectativa enorme, quero fazer um monte de perguntas e tem muita gente que sempre pede, ó, quando estiver em Brasília, por favor, fala com ele, fala com ele. Por quê? Porque ele conta histórias de pessoas conhecidas, histórias que chocaram o país de uma forma muito particular, até porque a apuração que ele faz é muito especial, ele é muito bom no que faz. Lá tem um papo com o Ulisses Campbell, que está com esse livro aqui, Flor de Lis, A Pastora do Diabo. Bem-vindo, Ulisses! Obrigado, Arthur, obrigado pelo convite, é sempre um prazer eu estar falando, debatendo sobre os livros e tal. Eu sempre costumo frisar, quando me convidam para as rádios, para os podcasts, para as entrevistas na TV, que para nós, autor, é muito importante esse tipo de divulgação, porque, cara, existem muitos livros bons nas prateleiras e nas livrarias, mas, infelizmente, as pessoas nem sabem que esses livros existem, porque os autores não conseguem o canal para divulgar. Então, quanto a isso, eu sou muito grato, as pessoas me convidam muito para falar sobre o meu trabalho, isso me deixa muito contente. Então, eu queria te agradecer de coração esse espaço que, para a gente, autor, é muito importante. A gente que agradece, e eu tenho certeza que os outros autores também devem estar te agradecendo, porque quando você escreve um livro que é um baita sucesso, como os livros que você escreve, também estimula o desejo da leitura, cria hábitos, não é verdade? As pessoas passam a ter interesse, inicialmente, por histórias parecidas e depois pelo mundo da leitura, né? Tu sabe, Arthur, depois que eu lancei o livro da Suzane, eu recebi uma mensagem que eu nunca esqueço até hoje, até me emociono quando eu lembro dela. Eu recebi uma mensagem de um garoto de 17 anos, que ele disse que, me agradecendo, porque o primeiro livro que ele leu na vida foi o livro Suzane Assassino e Manipuladora. Eu até meio que brinquei, poxa, já começou assim, né? Foi um livro pesado e tal, e aí ele começou a falar, não, é porque eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito de ler, eu só queria saber de ler redes sociais e tal. Eu tentei ler um livro tal, mas não consegui passar da página 10, porque eu achava chato ler. E ele começou a dizer que leu o livro todo, gostou, porque ele se sentiu envolvido pela forma como o livro era escrito. Ele realmente tem uma... Eu fiz uns cursos de roteiros lá em São Paulo, e eu desenvolvi uma técnica de terminar um capítulo, meio que criando um envolvimento para você passar para outro capítulo, fazendo uns ganchos ali. Então isso prendeu ele, ele dizia, cara, eu disse assim, vou ler só um capítulo. Chegava no final do capítulo e ele disse, não, não consigo, tenho que ler o resto. Então eu fico bem feliz com isso. E desde... Acho que desde a história, da literatura, o humano, ele tem um interesse maior por histórias reais, né? Eu me lembro pequenininho, sei lá, 4, 5 anos de idade, a minha mãe assistia nos filmes lá da Sessão da Tarde, ou novela, e ela falava assim, ó, isso é uma história real e tal. Então ler alguma coisa que realmente aconteceu, tem um fascínio também, né? Sim, sim. Esses livros, eles têm um apelo muito forte de venda, os livros de histórias reais, crimes reais. Eu acho que é um pouco muito que a gente importa ali dos Estados Unidos. Você vê que quando um filme é baseado numa história real, eles anunciam logo no início do filme, que é para atrair mais leitores e tal, mais telespectadores. É, agora, crime também, eu fiquei um pouco chocado com... Eu já sabia, porque eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei aqui no Correio Brasiliense, eu trabalhei... Pelo Correio Brasiliense, eu trabalhei aqui em Brasília, e também na Saúde São Paulo do Correio, e eu cobri o crime Nardone. Mesmo? É, pelo Correio. Então, Nardone, você cobriu na época que estava no Correio? Tudo que vocês lerem sobre o crime Nardone no Correio Brasiliense, foi eu que escrevi. E eu lembro que, na época, nem te confesso que nem sei se o jornal ainda tem isso hoje, mas na época que eu trabalhava no Correio, tinha as matérias mais lidas. Então, eles faziam uma pesquisa com os assinantes, qual matéria você mais gostou, qual... Então, isso servia muito de parâmetro para a gente saber o que ia fazer no dia seguinte. Quando eu fiz o crime Nardone, tipo assim, ficou entre as mais lidas, as mais comentadas, então a gente... E esses crimes viram novela, né? Então, cada dia é um capítulo diferente. Eu cobri tudo. Eu cobri desde o dia do crime que eu fui lá. Engraçado, quer dizer, engraçado, não, curioso, que eu cheguei em São Paulo pelo Correio Brasiliense, para a sucursal. Eu cheguei numa quinta-feira, assim, louco para emplacar alguma coisa. E não é fácil emplacar as coisas de São Paulo no Correio Brasiliense. Eles eram muito criteriosos com a matéria de lá. E eu lembro que quando eu vi na rádio que tinha caído uma criança, que até então caiu uma criança da janela, aí eu lembro que eu liguei para a minha chefe, Ana Paula Macedo, que trabalha até hoje, aí um beijo para Ana Paula. Eu liguei para Ana Paula Macedo e falei, ah, tem isso aqui, era um domingo. Ela estava desplantando, ela disse, sério, mas isso aí dá uma curta, que eles passam para... Aí ela disse, vai lá, vai lá. Foi a primeira matéria que eu emplaquei de São Paulo, foi uma curta. E quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de levar a criança e estava o pai dela, o Alexandre Nardoni, explicando para os jornalistas que estavam lá que a polícia nem tinha chegado ainda, tinha chegado uma ambulância do SAMU. Na hora, então? Na hora, a criança foi levada com vida, ela não morreu na queda, ela morre a caminho do hospital. E ele estava explicando, com uma naturalidade, igual como está a gente aqui conversando. Olha, minha filha foi jogada dali. Zero desespero, zero... Zero, zero, zero. Eu achei aquilo estranho, mas eu não conseguia ainda assimilar o que era. Eu estava até achando que não era o pai. Não, deve ser um tio. Só que aí parou um carro, eu lembro um carro preto, e desceu do carro preto a avó da menina, a mãe do Alexandre Nardoni. Certo. Essa senhora, ela desceu, ela desceu assim, com uma cara de espanto, com uma boca assim aberta. Ela não conseguia andar, ela era amparada. Ela tentava falar e não conseguia, ficava com a boca aberta o tempo todo, os olhos esbugalhados. Aí eu falei, gente... O desespero de alguém perder um familiar. Exatamente. Aí eu lembro que eu liguei para a Ana Paula, ela vai puxar a minha orelha. Eu liguei para a Ana Paula, já tinha saído a curta, a gente achava que se foi uma criança que caiu, tipo, acabou a matéria ali, né? Caiu, morreu, enterrou, no outro dia não tem mais o que escrever. Mas aí eu fiquei assim, meio com a pulga atrás da orelha, em relação à reação do pai. Você já achou estranho? Eu já achei estranho, mas eu já tinha feito outras reportagens de crime, e que a reação não diz muito. Por exemplo, tem gente que chora, tem gente que não chora, tem gente que se emociona diante de um fato chocante, outras não se emocionam, mas isso não é um indicador, mas isso acende um alerta. Acende um alerta. A reação da pessoa em relação à vítima, se tiver algum grau de parentesco. Pode não significar nada, mas é algo a se dar atenção. É, exatamente. Aí eu liguei para a Ana Paula, e eu falei isso para ela. A Ana Paula é uma coisa muito estranha, a reação do pai. Aí ela falou para mim assim, ah, ela vem tu para cá dizer que o pai jogou a criança pela janela. Falei, não, estou dizendo nada, mas eu estou dizendo que a reação... Aí eu contei, porque chegou a avó, a avó da menina, e a mulher não conseguia ficar de pé, não conseguia falar, sabe? Ela era amparada, praticamente carregada. Só que aí ficou ali alguns dias, ainda com aquela coisa de que jogaram, mas aí tu pergunta, quem jogou? Ele dizia que um ladrão tinha entrado na casa e jogado a criança pela janela. Isso para quem cobra investigação, para quem tem conversa diariamente com investigadores, policiais, delegados, isso não é crível. Um ladrão não entra para... numa casa para roubar, se ele se deparar com alguém, no mínimo, quer dizer, no máximo, que isso é muito, né? Ele reage, dá um tiro e mata ali, que é o latrocínio. Mas aí ele vê uma criança de cinco anos, seis anos, ainda se dá o trabalho de pegar uma tesoura, cortar a tela, e jogar a criança pela janela, é uma empreitada muito grande para quem entrou naquela casa para roubar. E ainda tem um outro detalhe, quando tem um crime dentro do seio familiar, automaticamente todo mundo é suspeito. Certo. Porque é um crime que aconteceu dentro da casa, todo mundo que está naquela casa, a priori, é suspeito. Só que aí o que os policiais vão fazendo? Vão tirando um por um, tipo, onde você estava, aí pega qual a tua reação, prova que você não estava em casa, aí eles começam a ver como é aquela relação familiar, quais as pessoas tinham desavença com aquela vítima. Por exemplo, a Suzane, quando matou o pai e a mãe, o irmão dela, que não tem envolvimento nenhum com o crime, ficou na lista de suspeitos, junto com ela, porque... Todo mundo, de uma certa forma. É, fica. Quanto tempo de distância de um crime para o outro, dos Nardone para a Suzane? A Suzane foi em 2002, o Nardone foi em 2008. Certo. Nessa época, você já pensava em escrever o livro? Não. Não. Quando é que veio a ideia? Então, a ideia você pode já ter, exatamente. A Suzane, ela está no meio, mas ela é a primeira. Que é o seguinte, eu trabalhei muito tempo em jornalismo impresso, eu trabalhei 12 anos aqui no Correio Brasiliense, não sabia. Trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei no Liberal de Belém, na Veja, passei muito tempo lá na Veja. Então, assim, mas primeiro nos jornais impressos. Então, você escreve diariamente, mas você escreve um texto muito curto, objetivo, e como ele é um texto para ser lido no dia, a pessoa está na sala de espera, está no metrô, está ali em casa durante o café da manhã, é um texto simples. Então, não é um texto profundo. A gente faz aqueles textos mais elaborados para as edições de domingo, que já são edições feitas revistas, e que ele é um pouco mais elaborado, é um pouco mais extenso, requer um pouco mais de trabalho de apuração e tal. Quando eu fui trabalhar na revista Veja, os textos tinham que ter mais fôlego, porque ele é uma revista semanal, a pessoa leva a semana inteira para ler aquela revista. Os textos ficam um pouquinho mais aprofundados. Quando você vai para o livro, aí, meu amigo, a história é diferente. Porque você tem que estruturar um texto muito longo, você tem que criar um envolvimento para a pessoa não largar aquele texto no meio do caminho. Então, eu precisei parar tudo para estudar como estruturar texto, como deixar o texto envolvente, como não deixar aquela história perder o fôlego pela metade. Porque o livro tem 300 e poucas páginas. Então, aí, essa ideia de o crime só não sustenta um livro. Mesmo que você passe... Se for fazer só o crime e seus desdobramentos, ele não sustenta. E eu sempre li True Crime, biografias, eu sempre fui fã de biografias, e eu acho algumas delas muito enfadonhas, porque elas ficam no personagem o tempo todo. Elas não dão um respiro. Para a Suzane, como eu já tinha essa sensação de que o livro era meio enfadonho, as biografias, eu peguei, escrevi o livro da Suzane, eu conto toda a história da Suzane e dos irmãos Cravinhos, do crime, da investigação, do julgamento, mas o que dá musculatura para o livro são as histórias de outros criminosos que cumpriram pena junto com a Suzane ou com os irmãos Cravinhos. São pessoas anônimas, não são famosas, mas o leitor, quando termina o livro, começa a achar, inclusive, que o crime da Suzane é até a fichinha perto dos outros, porque em Tremembé tem crimes muito violentos contra membros da própria família, e é essa miscelânea, essas histórias paralelas que fazem com que o livro da Suzane seja um sucesso. Os detentos ali têm esse perfil? Tremembé? Tem. Sandra, inclusive? Sandra Ruiz? Sim. O perfil do preso de Tremembé é, número um, presos que, se tiverem em qualquer outra cadeia, morreriam, porque nem os presos aceitam os crimes que essas pessoas cometeram. Tem esse código de honra entre eles? Tem. Não sei se é de honra, mas é um tribunal do crime. Eles não aceitam, a rigor, pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, não aceitam pedófilos, crimes sexuais quando a vítima, principalmente a mulher ou criança, eles não aceitam, que é onde entra a Sandra Ruiz, o Sandrão, não aceitam sequestradores que receberam dinheiro do resgate e executaram o refém. Isso ali é, tipo, é uma sentença de morte dada como certa. Então, para esses presos, para esses criminosos não serem executados nas cadeias comuns, eles vão para Tremembé. Aí incluem em Tremembé presos de mídia, porque eles criam alvoroços em outras cadeias, policiais, ou filhos de policiais, que também, se o policial comete crime, se for para uma cadeia, os bandidos matam, imediatamente. Estupradores, eles não aceitam. Não aceitam... Aí colocaram lá também porque são considerados presos vulneráveis médicos, promotores, juízes, jornalistas. O Pimenta das Neves teve em Tremembé. E eles incluíram agora os autores de feminicídios. Entendi. Então, agora eles também entraram nesse rol aí de criminosos não bem-vindos nas cadeias comuns. Então, Tremembé, ela tem o apelido de presídio da cadeia das celebridades por conta que ele reúne esses presos famosos. Roger Bidel Maci, a Suzane, a Elise, o casal Nardone. E também, hoje eles estão colocando lá também um preso que está na categoria de vulnerável, que são os transexuais, que fica naquele dilema se vai para o masculino ou para o feminino, e travestis. Porque no ambiente penitenciário, tem um risco. A rigor, porque às vezes eles não... Ou eles pedem... E tem umas pessoas lá que eu nunca entendi. Por exemplo, eu entrevistei uma mulher que era uma assaltante de banco. Estava lá. Isso não é o perfil. No que isso difere quando você fala em perfil de preso? Existe o criminoso profissional. O que é o criminoso profissional? É o traficante. É aquela pessoa que sai de casa para cometer crime. É a pessoa que sai de casa para roubar o teu celular na rua. Esse é o criminoso profissional. Certo. Ele tem o linguajado preso, ele se adapta muito mais rapidamente à cadeia, porque ele chega lá e encontra os padres. O que não... O que é um criminoso não profissional? São essas três. Tipo, a Flor de Elisa até eu acho que é profissional. Mas a Elisa e a Suzane elas não... Elas mataram... Uma matou o marido. Nunca teve uma passagem pela polícia. A outra mandou matar os pais e foi presa. Debutou na cadeia cometendo um crime passional. A Elisa talvez se não conhecesse o Matsunaga talvez nunca cometesse nenhum crime. Talvez. Olha, aí já não dá para fazer esse tipo de afirmação porque o que os psicólogos forenses me falam e eu sempre gosto de pontuar isso. Quando uma pessoa demonstra que ela é capaz de fazer o que ela fez que é matar o marido com um tiro na cabeça. Em seguida ela espera ele morrer e arrasta para o quarto e passa seis horas esquartejando o corpo. Ela para de esquartejar o corpo do marido ali no meio da madrugada porque a filhinha está chorando. Ela para tudo, lava as mãos, vai amamentar a bebezinha e depois volta para terminar o serviço. então essa essa frieza esse desprendimento de sentimentos altruístas faz com que ela seja capaz de fazer isso. Então essa informação que é importante do que ela é capaz de fazer coloca ela numa caixinha que não dá para dizer que ela não faria em outras circunstâncias. A Suzane ela arquitetou o assassinato dos pais. ela está presa há 20 anos ela entrou na cadeia com a mesma sentença do Daniel Cravinhos que há 39 anos e alguns meses de cadeia. O Daniel Cravinhos que tem as mãos sujas de sangue que foi lá matou, deu as pauladas no pai da Suzane está solto tem 6 anos e a Suzane ela está presa até hoje. Por quê? Porque ela não consegue provar para a justiça duas coisas básicas um, que ela está arrependida do que ela fez e dois, que ela não está claro nos exames criminológicos que ela não seria capaz de cometer um outro crime. Entendi. Ou seja, existe ali uma... Você ter a capacidade de fazer algo tão violento e já ter feito faz com que você não tenha certeza de nada. Você não sabe... Aliás, você sabe do que a pessoa é capaz. Tem gente que reage de outras formas. Tem gente, por exemplo, ela diz que matou os pais porque os pais se puseram contra o namoro dela com o Daniel. É muito comum isso na vida. Então, o que a pessoa faz? Ou ela vai namorar escondida ou ela termina o namoro ou ela viaja, sai de casa. Mas a Suzane, não. Em vez de ela tomar uma dessas atitudes, ela resolveu matar os pais para poder namorar em paz. Então, essa decisão que ela tomou e essa execução que ela gerenciou faz dela uma pessoa que você não pode dizer que não teria cometido um crime, que não... Ela tem... Ela tem essa vontade... Ela teve essa vontade e ela teve um motor que funcionou para fazer com que o crime ocorresse. Ulisses, além de ser muito fria, de elas serem muito frias, terem cometido crimes bárbaros, absurdos, na mídia e tal, o que essas mulheres têm em comum? Tem algum fio que liga as três? Porque elas são muito diferentes, né? O que liga as três é que elas são assassinas. Isso é o fio condutor, é a mola mestra das três. Elas são assassinas. Elas são assassinas frias. São mulheres extremamente frias. Tão fria como uma cuba de gelo. São elas. Agora, aí elas começam a ter coisas em comum uma com a outra. Por exemplo, a Suzane, ela tem em comum com a flor de liz o narcisismo. Elas são mulheres narcisistas. A Suzane, ela tem o narcisismo diagnosticado. Quando eu falo, não sou eu que estou dizendo. Elas são os peritos, os psicólogos que analisaram. Porque quando essas presas, esses criminosos violentos que mataram membros da própria família, quando eles estão começando a passar para os regimes mais brandos da cadeia que começam a sair, eles passam por essa banca psicológica que a justiça quer saber como está a cabeça deles. Então, a Suzane tem diagnosticado o narcisismo, a manipulação. E a flor de liz, apesar de ainda não ter feito esses exames criminológicos, porque agora que ela ingressou no sistema penitenciário, ela tem a frieza e a manipulação. Por quê? Porque ela manipulou essa prole de criminosos para matar o marido. Ela tem um poder de convencimento muito grande. E ela é narcisista porque, por exemplo, quando ela, a polícia estava chegando para prendê-la, ela tinha um cálculo ali, ela sabia em que momento ela ia ser presa. Então, o que ela faz? Ela faz o dia da noiva, o dia da beleza. Ela chama uma manicure para lixar os pés, para fazer os pés e as mãos. Ela chama uma esteticista para colocar botox. Como ela usava muitas perucas, então, e ela estava lá com o cabelo dela natural, que é um cabelo que ela não gosta. Então, ela chama uma cabeleireira para alisar o cabelo dela, que é essa foto. Muita gente pensa que essa foto, nunca vi a flor de lisa assim, não é peruca, essa foto foi manipulada. Não, ela não foi manipulada. É que quando ela fez essa foto, logo que ela foi fechada na polícia, ela tinha acabado de passar por esse dia da beleza. Tipo, alisou o cabelo, tirou lá aquelas perucas que são trançadas no cabelo. Então, isso faz, fez a sobrancelha, você que a sobrancelha está bem arqueada. E para quem se diz inocente, que ela se diz inocente, ela foi condenada a 50 anos de cadeia dizendo que não matou ninguém. Ela diz que quem mandou matar foi a filha biológica Simone. Mas mesmo para quem, eu conheço o perfil de pessoas que foram presas injustamente, ela tem uma autoestima destruída, sabe? É muito, é um abalo psicológico muito grande você ser acusado de algo que você não fez, ainda mais matar o marido. E ela não demonstrava isso nem numa pequena proporção, tanto que ela estava lá mais preocupada de como ela ia debutar no sistema penitenciário, se ela está feia, se ela está bonita. Que bizarro. Se você vê, dá para ver aqui na testa dela que ela estava usando uma faixa e essa faixa era muito apertada, então ela tira a faixa. Entendi. E falando um pouco da Suzane, da Flor de Lis, elas também têm a sedução como um elemento para atingir os objetivos da manipulação. A Elize não, né? A Elize menos. A Elize está numa outra caixinha. A Elize é uma vítima, eu diria que uma coisa que a Flor de Lis e a Suzane não têm é um passado maculado por violência. Porque a Elize Matsunaga, quando ela tinha 14 anos, a mãe dela arrumou um companheiro e levou para dentro de casa e ele estuprou a Elize. Ele estuprou de forma violenta, ela ficou toda ensanguentada e a Elize foi contar para a mãe. Mãe, olha o que o teu companheiro fez. Mostrou. Aí a mãe dela foi tirar satisfação com o criminoso e ele disse que só fez o que fez porque a Elize seduziu ele. aí a mãe dela fica indignada porque ela acredita que a filha seduziu o companheiro vai lá dar um tapa na cara da Elize e expulsa ela de casa. Ou seja, esse fato, esses elementos ali vão construindo uma personagem fria que é ali que ela sai de casa aos 14 anos uma menina muito bonita na rua vagando lá pelas estradas ela acaba se prostituindo com caminhoneiros então as mulheres prostitutas elas desenvolvem uma frieza que as mulheres não prostitutas não têm e não são todas eu não estou aqui generalizando é o universo que eu pesquisei para o livro que o livro sobre Elize Matunaga é um ensaio sobre a prostituição é o que essas mulheres sentem na hora que elas estão trabalhando é o que elas deixam de sentir é as friezas é os sentimentos que elas vão deixando de ter e salubridade física e emocional completa, né? Isso faz falando especificamente da Elize Matunaga esse distanciamento emocional que ela passa a ter dos seus parceiros faz com que ela se sinta emocionalmente capaz de matar o marido porque, por exemplo ela não teve esse ah, matar meu marido nem pensar eu amo ele que ela diz inclusive que amava ele não essa mulher até pela forma como a vida tratou ela ao longo de toda a jornada faz com que ela decida matar e esquartejar o marido como uma decisão básica Ulisses o Marcos tinha traços de personalidade assim bastante reprováveis o Anderson também tinha? Sim sim, tinha o Anderson e a Flor de Lis eles eram eles foram feitos do mesmo barro eles eram dois criminosos dois abusadores dois predadores sexuais e eles montaram essa grande família que ela virou essa mãe de 50 o livro até desmonta essa tese eles não montaram uma família eles montaram empreendimento religioso o Anderson que era esse visionário a Flor de Lis ela catava criancinhas na década de 80 no Jacarezinho no Rio de Janeiro porque ela queria se cacifar na igreja evangélica em que ela congregava porque lá ela via com os pastores ela via que os obreiros os diáconos se transformavam em pastores muito em função do trabalho social que eles tinham na favela então ela começa a fazer isso bem intencionada entre aspas porque quando você faz isso para galgar um degrau ali na tua carreira eu já começo a duvidar mas querendo ou não ela estava ali tirando crianças de situação de risco crianças vulneráveis da rua ela levava para a casa da mãe da carmosina a mãe cada criança que chegava lá a mãe ficava irritada os filhos biológicos da Flor de Lis começavam a ficar com ciúme das outras crianças nesse meio o Anderson namora a Simone que é a filha mais velha dela antes antes ela chega a Flor de Lis conhece o Anderson como namorado da filha Simone só que aí a filha termina com o Anderson e a Flor de Lis adota o Anderson já fica ali como filho ela fazia um trabalho chamado evangelização da madrugada em que ela saia pelos bares de funk pelas quebradas do jacarezinho segundo ela resgatando as crianças que estavam no tráfico isso é uma mentira mas a narrativa dela é essa e ela tinha medo como era da madrugada ela chamava os filhos maiores para dar uma segurança para ela e o Anderson ia com ela nessa toada ela começa a namorar o Anderson ele tinha 14 anos ela tinha 30 e pouco ela começa a namorar o Anderson mas até então era um filho adotivo filho adotivo ela promove ele entra como genro depois vira filho e depois vira namorado é bem complicado mesmo muito por exemplo em relação a Simone ele era namorado ele vira filho ele vira irmão e depois vira padrasto é bem confuso aí o Anderson vê que é um cara altamente visionário o Anderson vê um potencial naquele trabalho ali social de adotar criança e ele turbina esse trabalho ele diz olha quer saber esquece essa igreja que tu quer ser pastora vamos turbinar esse esse trabalho social de resgate que eu vou te transformar numa pastora nós vamos ter o nosso próprio ministério que eles acabam tendo que é o ministério Flodilis como ela tinha uma voz muito boa eu vou te transformar numa cantora gospel de sucesso e ele consegue fazer isso e quando ele começa a levar a namorada nos programas da Xuxa da da Hebe no programa É de Casa na Ana Maria Braga que ela começa a ter essa visibilidade nacional o Anderson vai capitalizando isso agora eu vou te transformar numa deputada e ela acaba sendo a deputada mais votada do Rio de Janeiro entre as mulheres e a terceira mais votada entre todos os deputados do Rio então é e no meio evangélico uma força nossa uma ela era uma fazia cultos e shows fora do Brasil só que essa essa relação do Anderson com a Flodilis em tirar ela do nada e transformar ela nessa grande estrela ela é uma relação muito parecida com esses escândalos que a gente vê no show business de vez em quando um astro da música diz que estava sendo roubado pelo empresário aí processo empresário é muito parecida com a relação que a Xuxa tinha com a Marlene Matos tu lembra da polêmica como a Xuxa quase não se livrou da Marlene Matos sim a mesma coisa acontece com a Flodilis e mais por motivos financeiros que a dizer que é motivo financeiro é muito pouco a Flodilis ela entregou a vida dela na mão do Anderson só que além dela entregar a vida dela na mão do Anderson que já é muita coisa o Anderson passou a viver a vida da Flodilis então não tinha isso ah devolve a minha vida era como se a gente tivesse que devolver a vida dele também porque era toda em função da Flodilis no congresso ele era chamado pelos outros deputados como diziam que ele que era o deputado que ela era tamanha influência é tamanha influência ele tinha um crachá especial que ele inclusive circulava nas áreas restritas onde só os parlamentares circulavam como por exemplo na mesa diretora naquele espaço que tem ali então quando a Flodilis quis a vida dela de volta que inclui a carreira gospel a carreira de pastora de ministrar o ministério que ele tinha nove igrejas era um império que ele tinha construído e mais a carreira de parlamentar não era só e não era só terminar o relacionamento até porque ali naquele momento eles sempre foram adeptos do amor livre então eles não tinham compromisso de fidelidade eles aproveitavam que eles eram adeptos do amor livre e eles não tinham amor de pai e mãe com aquelas pessoas que estavam na casa então eles acabavam se relacionando sexualmente com aquelas pessoas o Anderson transava com as filhas entre aspas a Flodilis transava com os filhos não é toa que ela acabou ali se envolvendo com o Anderson que era filho ou seja não tinha muito essa ética familiar dentro de casa fora isso isso transforma ela no engodo como líder religiosa como pastora porque ela subia no púlpito e pregava uma coisa completamente diferente fora isso assim agora eu quero administrar minha vida minha carreira gospel meu mandato de deputada só que não tinha como a vida dela estava na mão do Anderson e a vida do Anderson era a Flodilis então a única forma que ela tem de se livrar dele infelizmente é executando eu não estou aqui concordando com o que ela fez eu estou aqui apenas fazendo com que as pessoas entendam porque ela decidiu matar o marido a Flodilis ela não existiria com o marido vivo sabe tipo não existia essa divisão porque era era tudo estava tudo ali muito conciso era uma coisa só e quando ela toma essa decisão aí que começa aquela tentativa de envenenamento sim aí ela começa exatamente aí ela ela tinha uma ela vivia muito de aparências então ela diz um filho quando ela decide matar o marido ela chama um filho lá e diz ah é melhor matar e fala porque tu não separa não é melhor ela diz olha não porque se escandaliza a comunidade evangélica ou seja olha como funciona a cabeça da mulher ela acha que um uma separação escandaliza muito mais que um assassinato por exemplo só que aí ela manipula ela é tão ardilosa que ela começa que nessa nessa organograma que ela chama de família que eu não chamo de família o livro chama de organização criminosa familiar ela começa ela começa na ponta mais distante dela que é onde ela tem menos envolvimento emocional que ela diz que ama os filhos biológicos aí depois dos filhos biológicos tem ali uma tem um grupo de filhos que são os mais próximos que são os primeiros que ela adotou entre aspas tá porque isso não foi não teve ali adoção legalizada nenhum é adotado ela adotou 13 mas aí são algumas adoções de fraudulentas por exemplo ela roubou um o Danielzinho que ela dizia que era filho biológico antes foi roubado o garoto só descobriu isso depois que o crime se tornou público enfim aí ela começa a arquitetar o assassinato com os mais distantes por exemplo ela chama um traficante que tem lá acolhido na casa dela vamos matar o pastor ele fala olha eu sou traficante mas eu não sou assassino mas o cara pelo menos consegue a arma do crime aí eles começam uma arquitetar o crime mas é tudo feito de forma cara eu tipo assim eu evito fazer tipo de de comparação mas é tudo assim muito mal feito mal sabe o o coiote querendo pegar o papalego se tudo dá errado eles começam eles fazem um negócio muito amador muito estabanado fazem uma lambança na verdade eles começam primeiro com o envenenamento ela recruta umas filhas adotivas ali para envenenar elas pegam uma substância começa a envenenar mas a coisa é tão estabanada primeiro que ele não morre do envenenamento ele come as coisas envenenadas da casa mas ele vai internado com gastrite infecção intoxicação alimentar e acaba voltando ela é tão cínica que ela fica pagiando ele lá no hospital e quando ele tem alta ela até comemora com balãozinhos bate em palma mas eles vão aumentando espalhando mais veneno pelos alimentos da geladeira mas é tudo de forma tão estabanada que os outros filhos comem e começam a se envenenar também tem uma menina chamada Cristiana que é uma outra filha que se casou inclusive com um irmão dela com Carlos que ela come toma um suco de laranja envenenado e vai parar no hospital passa 5 quase morreu ou seja como ele não morre com o envenenamento a gente vai agora contratar um matador de aluguel aí eles contratam um matador de aluguel tudo orquestrado pela Flor de Lice ela que libera o dinheiro para contratar um matador de aluguel uma filha adotiva que depois virou neta chamada Rayane contrata um matador de aluguel ela dá todas as coordenadas do carro que o pastor ia estar usando inclusive que ele estava acompanhado de outras pessoas no carro mas era para matar só ele só que ele troca de carro e o matador de aluguel fica confuso e resolve parece que é mas não é é o cara mas é outro carro é melhor não matar escapa pela segunda vez escapa pela segunda vez aí o matador de aluguel vai lá e não conseguiu trocou de carro para ter matado mas eu não posso não vou ter certeza que é o cara e ele começa a cobrar o dinheiro não vou pagar porque você não matou não se você não pagar quem vai morrer é você aí a flor de lixo libera um dinheiro para pagar lá a dívida do matador nesse para você ver Arthur como quando eu falo que é feito do mesmo barro que o DNA de criminoso está na família inteira nessa envenenamento barra barra matador o Anderson esses acertos eram feitos por troca de mensagens e um desses celulares estava sincronizado com o celular do Anderson e ele recebe uma mensagem dos filhos com a flor de lixo ali combinando a forma como iam executá-lo e ele olha essa mensagem e leva um susto chama o o Wagner barra Misael lá que é um dos filhos mais antigos da casa olha estão querendo me matar eu acho que é a Marzi que é uma filha lá que tinha tido uma desavença com ele porque tinha roubado 5 mil reais dele mal ele sabe que esses 5 mil reais eram usados lá para o matador de aluguel eu acho que é a Marzi porque eu descobri que ela me roubou o cara fala olha não é a Marzi porque a Marzi não tem onde cair morta isso é coisa mala de cima nossa mas estão querendo me matar eu vou então ele fez uma reunião inclusive com a flor de lixo juntou toda a filiarada lá na casa fez ali uma DR com todo mundo eu vou a partir de agora ser um bom pai a partir de agora eu vou ser mais carinhoso vamos todo mundo nos abraçar vamos nos dar as mãos e tal e fica por isso mesmo por que que ele me fala o que tu faria se você descobre que tem um plano tu sai correndo ali com certeza tu corre para a polícia tu vai te proteger mais conhecendo as cobras ali é exatamente ainda mais que tu está no ninho da serpente mas ele fica na casa mesmo assim ou seja por que que ele fica na casa porque ele sabe que aquilo ali é um covil e ele faz parte desse covil ele passa a andar armado ele passa a ter segurança mas ele não sai da casa e ele duvida ele nem acredita que que aquelas pessoas matariam ele acaba que é que levaram o plano adiante acabaram assassinando ele então por assim dizer ele tinha uma chance de escapar ele que continuou ali naquele ambiente ele continuou ele continuou falando da história do envenenamento enquanto você estava contando da reação dela que fez a festinha aquele fingimento todo também é uma característica das três porque a Elise vai no velório do Marcos não é isso? sim e a Suzane também estava no velório dos pais não é a Elise que ficou consolando a sogra o sogro sim é uma dissimulação é um cinismo é um cinismo você tem que ter talento pra isso você tem que ter muito talento que acho que só os criminosos ardilosos tem a gente não tem esse talento fica até difícil tu imaginar tu te pôr no lugar de quem faz isso o que a Elise fez? ela matou esquartejou o marido botou o marido em umas malas pegou o carro e foi jogar no mato pros cachorros comerem foi isso que ela fez depois ela volta pra casa o Marcos é dado como supostamente sequestrado aí ela diz ela bola o negócio ela bola tão bem feito quer dizer bem feito até a página 2 que ela manda a empregada fazer um depósito na conta do Marcos se eu não me engano de 10 mil reais pra mostrar que ele tava movimentando a conta bancária mesmo depois de morto ou seja e ela defendia a tese de que ele não tinha sido sequestrado que ele tinha fugido com uma amante que seria aquela amante que ela manda os detetives gravarem ela leva essas imagens pros pais do Marcos Matsunaga quando eles acham o corpo do Marcos Matsunaga esquartejado ela vai consolar o marido consolar a sogra e o sogro e chora junto com eles abraçada demora quem descobre que a primeira é descobrir que ela tem envolvimento no crime é porque as partes do Marcos Matsunaga estavam num saco de lixo que é um saco de lixo azul que tinha uma fitinha vermelha é um saco de lixo bem comum e ela eles foram comer uma pizza porque eles queriam achar no apartamento do prédio as imagens do Marcos saindo que não tinha essas ele sai dentro de malas cortejadas como ela diz que ele tinha saído vestido assim assado carregando uma mala eles vão lá o irmão dele vai lá e um primo para querer ver as imagens aí a Liz manda buscar uma pizza porque demoram a buscar chegar as imagens e tal aí ela serve a pizza com vinho só que aí o irmão não come toda a pizza aí ele vai lá na lixeira jogar o resto da pizza que ele não comeu quando ele abre a lixeira é o mesmo saco plástico inclusive com a fitinha vermelha então ele que tem o primeiro ele que tem o primeiro aí sai de lá apavorado concluiu é foi ela mas ele corre para a polícia mas aí isso é um indício isso não é uma prova cabal mas é o fio é mas por exemplo um juiz não dá não expede um mandato de prisão com base nisso aí a partir daí que ele esforça uma situação em que ela acaba confessando ela vai sendo encurralada de interrogatório situação de interrogatório eles vão na casa dela mandam buscar a roupa que ela estava no dia do do crime aí o delegado pede a bota que ela estava usando e a bota estava com o mesmo barro do lugar onde o corpo foi jogado aí ela confessa entendi ela confessa tem um momento ali que para ele a confissão ela ajuda muito sabe se você e outra como você não é um criminoso profissional como a gente estava contando lá atrás a tua estabilidade emocional mesmo que tu seja fria mas a essa você imaginar que você que o cerco está se fechando que as provas estão sendo jogadas na tua cara tu vai ficando desestabilizado emocionalmente e acaba confessando foi o que aconteceu com o Christian Cravinhos a Suzane e o Daniel Cravinhos só confessam depois que o Christian confessa e tem a história da moto lá é mas tu sabe a moto era também uma a prova era um indício porque ele comprou uma moto em dinheiro vivo no mesmo valor do dinheiro que foi roubado da casa mas a confissão do Christian o gatilho que dispara ali que ele acaba confessando é porque um investigador começa a dizer para ele o seguinte que a Suzane matou os pais com o Daniel porque eles se amavam ou seja que era um crime cometido em nome do amor mas o Christian tinha entrado na empreitada por dinheiro ou seja que a razão dele era menos nobre e o investigador ele vai no bril dele sabe tu é uma pessoa tu é uma pessoa asquerosa porque o motivo você matou por dinheiro e ele vai ficando quanto mais ele vai jogando na cara dele que ele é que ele é mercenário que ele era que tu matar por dinheiro ainda vai comprar uma moto faz dele um assassino pior do que a Suzane e o Daniel ele explode ele fala olha eu não matei por dinheiro eu matei por amor ao meu irmão ele nessa explosão esse investigador tinha escondido um gravador aí ele sai assim gritando pela delegacia que conseguiu arrancar a confissão porque tinha uma um receio muito grande de que esse crime poderia terminar essa investigação poderia terminar inconclusa em São Paulo eles estavam rescaldados com o crime da rua Cuba não sei se você lembra que é um garoto que matou o Jordinho quer dizer foi acusado de ter matado os pais ele foi para o banco dos réus com uma série de indício de que ele matou o pai e a mãe mas nunca acharam a arma do crime e nunca se comprovou a materialidade do crime a autoria do crime na verdade ele acabou absolvido então existia a polícia de São Paulo tinha esse receio de que acabasse aquela investigação também acabasse com eles sem inocentados e a gente está falando de quanto tempo depois Ulisses dessa confissão do Christian do crime eu fico meio confuso com as datas mas eu acho que demorou ali de uma semana a dez dias e a imprensa cobrindo era o assunto do momento no país né sim vira novela um escândalo vira um vira o Brasil ficou chocado com o crime da Suzane é a gente falou da Suzane e eu me lembro que ela muitas vezes argumentava que tinha problemas familiares tal enfim ela acusava os pais de não ter uma boa relação com ela né isso não é uma acusação né diz o que tu não teve uma boa relação com o pai mas enfim eu como inclusive né mas o que eu quero dizer assim a Elize também teve esse relato que você contou como é que é a relação da flor de lis com a mãe dela é uma relação bem conflituosa a mãe da flor de lis peraí que eu tomo um copo fica à vontade vou beber também o primeiro capítulo do livro é a mãe da flor o perfil da mãe da flor de lis a mãe da flor de lis e a flor de lis elas elas sonhavam em ser pastoras elas sonhavam em ter um rebanho de ovelhas para pastorar para pregar então a mãe eu estou falando especificamente deles porque os evangélicos vêm ficam aí revoltados mas eu estou falando deles a forma como eles praticavam a religião eles tinham muito elas tinham muito essa coisa da profecia da cura milagrosa aquela coisa olha Deus me disse Deus elas começam a dizer que tem uma procuração de Deus que fala em nome de Deus e isso impressiona muito os fiéis então elas em algum momento ali elas começaram a competir tanto que tem uma rusga entre as duas que essa rusga se perpetuou até os dias atuais assim a relação dela é conflituosa o livro mostra muito isso e a Flor de Lise ela se destacava porque além dela ter esse talento para pastorar mesmo que de forma equivocada talento para enganar na verdade os fiéis como a mãe dela também tinha a mãe dela era considerada uma bruxa fazia feitiçaria fazia curas as pessoas iam lá para conversar com Deus através dela ela era muito procurada por isso só que aí a Flor de Lise ela começa a competir com ela então ela prefere romper com a mãe porque ela sabia que se ela continuasse embaixo da mãe ela estaria até hoje pobre no jacarezinho como a mãe está até hoje então o Anderson também começa a afastar ela desse núcleo familiar para poder pôr em prática esse plano de transformar ela numa grande estrela e como é que ela está hoje na cadeia você tem essa informação tem a Flor de Lise ela começou a pastorar na cadeia ela já dá autógrafo em bíblia ela canta ela prega e tu sabe que na cadeia Arthur é um lugar promissor para para os pastores inclusive a população carcerária é disputadíssima por líderes religiosos as grandes cadeias as grandes tipo Papuda aqui em Brasília Carandiru Tremembé o Pinheirão essas grandes cadeias elas tem uma verdadeira guerra santa lá dentro tipo assim igrejas religiosas de diversas vertentes entram lá para disputar fiéis e é um grande filão por que é um grande filão? primeiro que a pessoa que chega lá sentenciada porque cometeu um crime eles começam a se aproximar das religiões como uma forma de conseguir perdão de conseguir mostrar que está arrependido então as igrejas elas fazem ali um trabalho de resgatar essas pessoas basicamente é assim as evangélicas que tem a atuação mais forte elas dizem elas tem praticamente o mesmo discurso elas dizem olha você só cometeu um crime e está aqui nessa cadeia porque você se afastou de Deus e como eles operam no maniqueísmo é assim você se afastou de Deus e se aproximou do diabo mas eu estou aqui para trazer você de volta para perto de Deus então eles vão acreditando nisso eles vão se confortando espiritualmente com esse tipo de pregação então a flor de lixo só que esses pastores vêm de fora para pregar dentro da cadeia eles têm passe livre para pregar dentro da cadeia a flor de lixo como já era uma líder religiosa e está lá dentro da cadeia é como se já tivesse colocado a raposa dentro do galinheiro daqui a pouco ela vai ter lá o próprio ministério dela ela vai ter lá as próprias ovelhas quando os pastores estiverem lá pedindo autorização para entrar na cadeia ela já está lá pastorando há tempos ela canta ela dá autógrafo em bíblia ela já começou a fazer esse tipo de profecia que ela faz muito isso ela faz muita profecia ela faz atendimento caramba e as pessoas acreditam bizarro é como é que foi para escolher os nomes de cada livro foi tudo o nome é porque por exemplo foi tudo eu que escolhi a editora botava o nome lá eu vinha sempre com o nome melhor e eu me placava primeiro que eu acho que tem que ter um apelo um livro ele tem que ter um apelo sabe quando tu faz jornal qual é o apelo do jornal é a manchete é a manchete a manchete a pessoa tem que ler aquilo e se sentir atraída e comprar então eu fui muito nisso por exemplo o que transforma a Elise numa assassina especial é o esquartejamento do marido do marido então tinha que ter o esquartejamento no título então o esquartejamento apesar do para para o código penal como é quando ela esquartejou o marido já estava morto e o código penal o esquartejamento que é destruição de cadáver a pena é muito baixa então ele é mais impactante ele é mais impactante eu acho que tinha que ter que elas esquartejou o marido que o nome delas tem que estar no título era a ideia da trilogia mas tinham algumas pessoas lá que defendiam que tinha que ter só o nome delas eu falei não bora botar um subtítulo para a linha fina da manchete tem que ter é tudo cara se você for ver é tudo influência do jornalismo eu usei esses critérios eu fui jornalista a vida toda sempre atuei na função de repórter quando eu fui trabalhar na revista Veja a gente já tinha ali uma liberdade de já fazer o título de paginar de colocar então eu peguei muito nessa a Suzane eu eu peguei as 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 características dos exames criminológicos dessa coisa dela ser assassina manipuladora é uma característica destacada da personagem manipuladora ela é extremamente eu destacaria a sedução a sedução da Suzane e da Elise da Suzane e da Flordilice ela se ensinou ela se oferece muito muito não é não assim não é uma sedução sexual eu vou te dizer assim existe uma sedução que ela é uma sedução que ela é do dia a dia você usa as vezes para o sexo usa para para paquerar na balada na rede social usa mas eu estou falando de uma sedução que ela é sofisticada ela está acima dessa sedução básica eu vou te dizer eu vi uma eu fui numa pesquisando sobre essa coisa de sedução eu fui numa num treinamento eu não vou falar a marca aqui que enfim mas numa marca de luxo lá em São Paulo que ela estava treinando os seus vendedores e eles treinam a sedução a sedução não é aquela sedução você quer transar com cliente não eu quero que esse cliente compre então existe criar uma conexão ali uma sedução fina é aquela sedução que acontece tu entra numa loja numa loja de grife para comprar uma camisa aí o vendedor diz nossa você ficou muito bonito com essa camisa se você for na balada você vai pegar todas inclusive eu tenho uma calça que se tu vestir com essa roupa aí tu já experimenta e tu vê que realmente ficou legal cara olha isso aí tu vai pra balada e me conta e a pessoa se convence tem elemento de sedução essa sedução ela é exercida ela tem uma escala é sempre do maior pro menor a pessoa que é extremamente sedutora ela pega uma pessoa que é muito menos sedutora sabe aquela coisa mesmo do predador e a presa cai numa lábia dessa é uma pessoa que emocionalmente intelectualmente é inferior não tem como sabe a pessoa se tu tá sendo seduzido pra algo tu entrou pra comprar a camisa se você foi lá e comprou a calça o poder de sedução daquela pessoa é muito maior do que o teu poder de resistir a essa sedução foi irresistível aquela camisa você pensa o seguinte Arthur se eu chego pra você aqui vamos ali matar alguém você vai dizer ah vai tá doida vai pra te lascar mas aí se tu disser assim quem é a pessoa ou seja já tem ali é os 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 especialistas eles falam em porque que eu tô fazendo essa comparação porque a Suzane e a Flor de Lis elas não mataram ninguém elas são mandantes certo então quando tu tem essa condição de mandante intelectualmente tu é inferior tu é superior tá manipulando quem que você vai contratar pra executar o teu crime pessoas intelectualmente inferiores são aquelas pessoas que são capazes de fazer o que você tá mandando ou porque você tá sendo seduzido ou porque você tá sendo convencido ou porque eu tenho poder de manipulação e sedução muito forte e tu é uma presa muito fraca que é o caso do Daniel Cravinhos essas engenharias elas de crime se dão assim e na cadeia também ela continuou usando as duas viram líderes de cadeia as duas são líderes na cadeia a Flor de Lis conta uma história que é ela se vitimiza muito a Flor de Lis ela conta uma história que ela tava numa cela aí alguém tava usando um celular na cela e obrigaram ela a usar o celular usa esse celular porque eu tô te mandando ela não é essa pessoa fraca de ser dominada e manipulada mas ela pegou o celular e ligou pro namorado ela tá namorando um rapaz de vinte e poucos anos ela ligou pro namorado ela foi descoberta diz ela que era uma cilada que ela foi extorquida que ela foi espancada mas eu não acredito a Flor de Lis ela é mitônoma ela tem como hobby mentir ela bebe ela mente com a naturalidade com que tu tomou essa água mente que nem sente mente que nem sente exatamente e você chegou a se encontrar com alguma delas assim pra fazer algum tipo de entrevista pra enfim algum momento não só com a Suzane mas uma coisa é assim uma coisa vamos dar uma entrevista pro livro é uma coisa formal é como se ela tivesse voz no livro mas elas não tem eu encontrei com a Suzane a Elize me mandava cartas pra eu publicar no livro a a Flor de Lis quando ela foi presa que aí viralizou na verdade quando ela foi presa a advogada disse olha a Flor de Lis pediu pra você mandar vinte perguntas pra ela por escrito que aí eu vou levar lá ela responde todas as vinte pro livro que ela não queria que aquilo eu tava na época da pesquisa da Flor de Lis trabalhando no jornal O Globo então ela tinha medo que essa essa manifestação dela vazasse pro jornais eu falei não é pro livro beleza só que aí nesse meio tempo cheguei tava elaborando as perguntas a editora lançou a capa essa capa e ela a capa chegou uma presa levou a capa pra ela ela ficou chocada com a capa com esse chifre que botaram nela com o subtítulo a pastora do diabo tá a cara do bafomé ali no no O e ela ficou muito chocada e ela desistiu nem manda mais perguntas que eu não vou responder mas olha eu te falo que elas não fazem falta nenhuma porque eu não tenho muito interesse eu quero saber o que elas disseram na justiça o que elas disseram em depoimento o que elas disseram pros filhos eu vou resgatando a voz da Flor de Lis mas através do olhar de terceiros ou seja não é o olhar da Flor de Lis pra história dela e pro crime é o olhar de terceiros o que no mercado editorial tem mais valor as biografias não autorizadas tem mais valor do que as autorizadas o público quer saber o que as pessoas falam de você e não o que você tem a dizer de si até porque as pessoas vão ficar lá só falando coisa boa tu vai abrir o teu baú de segredos não ainda mais elas que mentem são doentes e pode pintar uma outra trilogia de repente com homens uma trilogia não vai pintar não porque dá muito trabalho essa coisa de ficar amarrado nesse rótulo o que eu vou fazer é o seguinte em 2022 em 2023 o livro da Suzane vai sofrer uma ampliação ele vai ganhar mais páginas vai ser atualizado vai mais histórias paralelas vem o perfil completo dos pais da Suzane que não tem eu acho que ficou devendo isso que tem no livro da Elise tem no livro da Flordilice mas porque quando eu escrevi o Suzane eu ainda era muito imaturo como autor como eu era um repórter aquela coisa mais simples e tal então o livro da Elise ele já é mais completo ele é o livro mais elogiado é o da Elise que eles acham que não é só o criminoso é o universo da prostituição que as pessoas acham que você sair do 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 círculo familiar do criminoso e partir pro pro círculo social aonde ele está inserido é o que eu vou fazer no livro da Suzane que eu fiz na Flordilice no Elise Matsunaga aí fora isso também eu vou já comecei a pesquisar pra um outro que não é uma mulher é um homem mas eu ainda não ainda não sei se essa pesquisa vai virar porque as vezes eu pesquiso 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 e não consigo elementos suficientes pra virar uma chave que diga não isso dá um livro um livro pelo menos tão bom quanto esses que eu escrevi que são sucessos então não sei se são bons mas eles são sucessos de venda são bons e são sucessos é e é isso então em 2023 eu vou fazer isso o livro da Suzane e da da Elise tiveram os direitos autorais vendidos pra um stream que eu também não posso falar qual é então e eles me chamaram pra trabalhar no roteiro então também mais pesquisa que é um outro produto ou seja 2023 muita coisa é difícil vir trilogia nova aí quando você vê os streamings que estão saindo de histórias crimes pessoas conhecidas tal as narrativas do ponto de vista do profissional ali como são contadas tal tem te agradado sem citar olha eu sempre falo o seguinte são produtos completamente diferentes é uma injustiça você comparar um livro com um filme com um seriado com um documentário são produtos completamente diferentes eu acho que eles se complementam não cabe um livro dentro de um documentário não cabe um livro dentro de um filme quem viu O Senhor dos Anéis e leu o livro vê que ele tem 10% da história quem conhece as histórias completas os quadrinhos do Batman vê que aqueles filmes olha que tem um monte de filme do Batman tu vê que é um percentual muito pequeno da história do personagem então é isso eu acho que eles se complementam se complementam por exemplo a Flo de Lis não tem voz no meu livro mas ela tem voz no documentário em nome da mãe da HBO então eu acho que a pessoa vê o documentário lê o livro lê o livro vê o documentário quem gosta vai se complementando eu acho que um é a calça o outro é a camisa eles se completam tipo não é um ou outro e qual história você acha que vai perdurar mais essas mulheres elas vão a história vai eu acho que enquanto elas morrem enquanto estiverem viva serão principalmente a Suzane a Suzane as pessoas querem saber a cor do cabelo dela quando ela sai da cadeira ela sai maquiada querem saber que esmalte ela está usando as pessoas vão criando essa admiração acompanham a vida a flor de lisa a vida dela como criminosa assassina está no início ainda provavelmente ela pode ter um outro julgamento e ela era uma celebridade antes de se tornar uma condenada e ela é uma celebridade que as pessoas gostam de cultuar para o bem e para o mal quando eu falo cultuar é acompanhar as pessoas falam muito mal dela esse demônio essa assassina esse engordo mas estão lá acompanhando você vê quando sai uma matéria se você publicar algo sobre ela no Correio Brasiliense lá no site vai ser a matéria mais lida com certeza as pessoas reclamam e consomem tirando a questão do CPF do RG eu tenho a impressão que talvez a Elize tenha a possibilidade de uma vida alguma coisa mais próximo do anonimato estou errado? a Elize ela tem esse comportamento mais retraído ela tem mas por exemplo quando ela saia da cadeia ela sai bonita maquiada e ela sai segurando cartazes para se comunicar com a filha tem um cartaz que é super comovente que diz filha eu vou te amar além da vida então ela gravou um documentário por exemplo em que ela acho que está na Netflix que ela conversa diretamente com a câmera então isso não é um comportamento de quem quer ter uma vida anônima pelo contrário isso é um comportamento de quem quer se expor então é se você não passar porque elas passaram e eu não estou nem falando de crime mas dessa visibilidade toda que elas tiveram sabe elas apareciam diariamente no Jornal Nacional a cara delas estava estampada em todos os jornais isso mexe no bril na vaidade isso empresta a elas um sucesso a imagem delas é um sucesso elas são famosas é inevitável mais famosas do que sucesso talvez sim quando eu falo sucesso por exemplo é que o documentário dela na Netflix ficou lá entre os mais assistidos os filmes da Suzane ficaram entre os mais assistidos sucesso é isso as pessoas querem consumir tu quer um exemplo tu quer comparar por exemplo a empatia o interesse que as pessoas têm por esses criminosos por essas mulheres por exemplo de consumir o brasileiro já não tem não teve com Guilherme de Pádua o Guilherme de Pádua que matou a atriz a Daniela Pérez ele estava numa outra caixinha ninguém tinha interesse em ler o livro dele em ver documentário dele ele virou um pastor evangélico mas ele não era um pastor de sucesso estava lá naquela igreja menorzinha mas enfim as pessoas eu acho que tem muito é sucesso mesmo assim sabe se você é um case de sucesso não até como criminoso os modos operantes da Elize fez ela ser um sucesso ela esquartejou o marido se a Elize não tivesse esquartejado do marido ela nem teria livro a gente não estaria aqui falando dela então é isso a história e a Elize ela tem um quê diferente das outras duas é que hoje solta em liberdade ela não está livre 100% livre ela cumpre o resto da pena em liberdade mas aí qual é a história da Elize Matsunaga hoje fora da cadeia é ela tentar se aproximar da filha para explicar para a filha o que ela fez com o pai da menina então e essa demanda de mãe de uma mãe querer se aproximar da filha que matou o marido que o marido quer explicar para a filha como o marido dela era violento era tóxico e tal que é um dilema de filme isso sim porque cara ao mesmo tempo a menina não conheceu o pai queria conhecer o pai enfim tem muito isso assim de tem uma mulher que ela mora em Belém ela me mandou uma mensagem que eu fiquei assim chocado ela disse olha eu li o livro de Elize Matsunaga eu consegui não tive coragem de fazer o que ela fez apesar de eu ter mirado uma arma para a cabeça do meu marido quando ele estava bêbado dormindo na cama mas na hora que eu ia puxar o gatilho eu lembrei da minha filha que ama o pai o pai dela esse monstro é violento comigo mas com a filha ele é um pai amoroso a filha ama o pai a filha não vê ele me machucando porque está aqui entre quatro paredes e tal mas ela pensou não estou matando meu marido estou matando o pai da minha filha então é esse esse discernimento que a Elize não teve talvez ali pelo impulso essa trava é que faz com que ela agora tenha essa demanda eu preciso agora explicar para essa menina que eu matei o pai dela a Elize não matou resumindo Elize não matou o marido matou o pai da filha dela Ulisses falando de sucesso como é que é para você lidar com sucesso porque eu comentei contigo antes da gente começar a nossa conversa quando as pessoas ficaram sabendo que você ia vir aqui na rádio fãs mesmo que gostam do seu trabalho que acompanham o que você escreve e tal e qual a história de hoje tudo está multimídia então teu rosto é conhecido também as pessoas te reconhecem como é que é lidar com isso é assim no início eu achava estranho porque como eu trabalhei a vida toda na vez de eu fazer investigação e o repórter que cobre investigação que cobre crime ele gosta de estar nos batidores na sombra as minhas redes sociais eram fechadas eu não gostava não interagia muito nas redes sociais aí quando eu lancei o livro da Suzane eu ainda consegui manter ali porque o livro da Suzane ele fez muito sucesso muito em função da própria Suzane que entrou na justiça e o livro ficou censurado ali por 35 dias a partir dessa decisão judicial o livro explodiu criou as pessoas criaram interesse pelo livro mas aí quando eu lancei a Elise começou um tipo de interação que eu não estava acostumado das pessoas se sentirem muito próximas e me mandarem mensagem como se eu já conhecesse eu comecei a achar aquilo muito estranho só que aí na Elise Matsunaga eu comecei a ir nos podcasts comecei a ir nos programas de televisão divulgar aí eu comecei a ser reconhecido na rua então eu fiquei agora eu já estou super acostumado eu lembro que eu entrei nos correios eu estava usando máscara fui falar no telefone seu lá a mulher virou assim o autor dos livros conheci pela voz então meio assim hoje eu já estou super acostumado a gente lançou o livro lá em São Paulo foi um sucesso muitos fãs de muitos leitores muitos admiradores e hoje você está aqui em Brasília para o lançamento isso vai no ar hoje ainda? não então já passou o lançamento eu estou aqui no Brasília para fazer o lançamento que já foi quarta-feira dia 12 segunda-feira dia 12 segunda-feira dia 12 perdão quinta-feira dia 15 vou estar lançando em Belém em janeiro numa data que eu não lembro agora vai ser lá no Rio enfim quem quiser saber muito mais sobre esses livros tem no perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas que aí tem foto tem vídeo tem uma entrevista que eu fiz com a advogada da da Flor de Liza Janira Rocha uma advogada muito boa por sinal quem rolar lá para baixo vai ver uma entrevista com o advogado da Suzane e com a advogada com a com a Juliana Fincate Santoro que tem muito material extra imagino parabéns muito obrigado muito legal a maneira como você conta até de uma forma didática mesmo explicando as coisas a gente entende todo o é isso que eu ia falar também que eu esqueci quando você falou essa coisa do sucesso eu percebi que isso eu aprendi muito nos cursos de roteiro que eu fiz assim porque quando eu eu comecei a escrever livro que eu estava falando lá atrás dessa coisa da dificuldade de estruturar uma história num texto muito longo em vários capítulos que esse trabalho bem é braçal de escrever 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 até amanhecer é eu precisei me fazer esses cursos para aprimorar a minha escrita para aprimorar a estruturação de um livro e nesses cursos eu aprendi muito como você narrar a história não só no livro mas como nas 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 oratórias que você faz aí eu comecei a dar algumas palestras que as pessoas entravam em contato lá com a editora para falar sobre o livro em universidade para alunos de direito de psicologia e eu via que eu muito naturalmente eu vi que eu estava contando a história de um jeito que a gente ficava com atenção e todo mundo fala nossa você narra muito bem você narra muito bem aí eu fui nos podcast as pessoas começaram nossa eu fico ouvindo aí eu meio que fui investindo nessa técnica de saber contar a história do começo do meio criar um suspense fechar no final é isso são coisas são fatos histórias que foram contadas pela imprensa mas ficaram dúvidas questões até hoje quando você conta assim vai trazendo para a gente esclarecimento parabéns gente ó o livro já está disponível todas as plataformas a Amazon todas as livrarias todos os três quem quiser os três livros ou só a Flodilis com autógrafo tem um link lá no no instagram mulheres assassinas mas o importante é que ele está em todas as livrarias os três livros quem não conhece meu trabalho e comprar os três de uma vez eu sugiro que comece lendo o da Suzane o da Elise Matsunaga e por último o da Flodilis mas é uma sugestão também porque as pessoas estão comprando os três mas estão indo primeiro no da Flodilis o meu preferido eu sempre gosto de dizer é o da Elise Matsunaga não quer dizer que ele seja um livro inferior aos outros que eu acho mais pela história pelo universo é o que eu me dediquei mais é o que eu tenho mais apreço mas o que está mais impactante é o da Flodilis olha só dá fácil mexão para ela obrigado Ulisses obrigado obrigado a você que acompanhou esse bate-papo tenho certeza que você gostou também e olha já está convidado para a nossa próxima conversa no nosso Fala Sucesso valeu